Está provado que as pessoas, hoje em dia, passam cada vez mais tempo na cozinha. É isso mesmo. Têm cada vez mais prazer em cozinhar e, por isso mesmo, têm de ter todos os apetrechos necessários e sentir-se bem nesse espaço. Por isso mesmo, a TV Caldas vê aquela que é considerada a cozinha das cozinhas. Estou a falar da Scavolini, trazida através da empresa Eduardo Silva Limitada para as Caldas da Rainha. E é aqui que estamos. Temos o Sérgio Luís. Sérgio, porquê a cozinha das cozinhas? Porquê que esta é considerada, digamos assim, a Ferrari? Passa aqui a imagem das cozinhas. Primeiro a italiana. Não, mas obviamente que é considerada a Ferrari. Não é a marca mais conhecida em Portugal, infelizmente. Estamos com apenas um espaço. Somos nós os únicos com a marca em Portugal. Infelizmente gostaríamos que a esta altura já tivéssemos pelo menos 3 ou 4. mas a nível de Itália é a marca mais forte. É a marca que desde 84 é a líder do mercado. A nível internacional são cerca de 50 países. Trabalha com inúmeros designers de renome internacional. Giorgio, King e Miranda, diversos outros também. E aproveita esse bom relacionamento que tem para conseguir ter no mercado um produto fiável, mas que não seja só meramente um produto para utilização. Que seja algo, que seja um símbolo, um estilo, um símbolo quase de status. Pronto, é uma referência a nível europeu e a nível mundial é decididamente uma referência. Ora, cozinhas de qualidade, por aquilo que eu sei, muita qualidade, em que tudo é levado até ao ínfimo pormenor. Sim, eles tentam que tudo seja muito sistematizado e que não haja dificuldade a seguir quem vai utilizar a cozinha, obviamente, porque é esse o intuito, que haja dificuldade do cliente, do utilizador, de vir a ter problemas com a cozinha. Obviamente que, e numa situação de padronização, de produção em massa, podem surgir problemas, como é óbvio. E nesse aspecto estamos cá nós. Muito bem. Já agora uma outra pergunta, tem a ver com o preço. Hoje em dia as pessoas têm a ideia de que coisas de qualidade são, obviamente, caras. É o caso? Não forçosamente. Obviamente que se cavale a início de uma marca com 50 anos de história, a líder do mercado tem que fazer também por isso. Isto é, tem que tentar com que os clientes tenham opções que a eles, e trabalhando também com a das áreas internacionais, tenha algo que os separa, que os identifica especificamente com aquela marca, com aquele status, com aquele símbolo. Mas, obviamente, que não é só disso que a marca vive. A vive também do mercado do cliente indiferenciado, ou seja, do cliente que não procura uma coisa tão específica assim, mas quer ficar bem servido. E aí a marca, em 40 modelos, tem um leque de opções variedíssimo, em que podemos ter cozinhas a um preço perfeitamente acessível, e que a maior parte das pessoas, calhar, iria ficar até um pouco espantada, como é que é possível, sendo uma marca de renome internacional, e sendo líder do mercado em Itália, obviamente. Só para terminar, eu ouvi dizer que os casais que têm uma scabalini, que têm uma cozinha scabalini, têm menos problemas conjugais, porque já não há problemas em estar na cozinha, já não há problemas em cozinhar, toda a gente, inclusive, faz uma lista para esperar-se pelo momento em que vai poder cozinhar. É só um boate? É só um boate. Obviamente que não será tão linear assim, mas ter algo que nos agrada na cozinha. É como ter um carro que pode não ser um Ferrari, mas é um carro que nos dá prazer. Se é algo que nos agrada, se é algo que nos dá prazer, então é-nos muito mais fácil trabalhar. E se calhar já não temos aquela barreira de não, isso é só para ti, eu não tenho nada a ver com isso. Não, é um objeto que dará algum prazer às pessoas, obviamente também, dependendo do objeto como ele foi escolhido e como ele foi planeado. Se não funcionar bem, também nada feito. Pode ser o melhor Ferrari, mas se não se adapta ao sítio, esqueça, não dá para utilizar. Não é um Ferrari, não é um Ferrari, mas vem de Itália e acredite-se que a sua vida na cozinha vai correr sobre quatro rodas, se realmente escolheres scabalini. O que é que é que é que é que é um Ferrari,